Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os verdades, como abraçar, beijar, entre outras coisas. Mas elas estão completamente enganadas. Tudo isso não transmite o vírus. A gente não se perde. Na piscina, no ônibus, no peixe social, em hospitais, nos talheres, no sanitário, na convivência social, na picada de inseto, no assento e na escola. A gente se perde. A gente se perde. A gente se perde. My wakeful eyes still fly But I can't help but fail I can go through the sea But if I just stand around And it wears me out It wears me out It wears me out It wears me out It wears me out